bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e também antes de mais nada né eu te espero você nas nossas lives a partir das 8 horas na tweet de segunda a segunda praticamente agora vamos fazer live todo dia e se vai acontecer tá a partir das 8 horas e antes vem conhecer nossa rádiozinha se você entrar agora está tocando o som lá nossa rádio lokiô que rádio que é essa? só entrar na nossa tweet tem aqui no comentário fixado o link seguinte vamos ver aqui o que quais são as armas e quais são os wireframes que estão disponíveis aqui pra nossa missãozinha no circuito lembrando que você vai fazer algumas jornadinhas até liberar aqui ó dúvide tá? faz a missãozinha de dúvide aqui a jornada e você vai liberar o circuito aqui pega um wireframe por semana show de bola temos aqui loki, mag e rino bom a mag gente você vai pegar no dojo no seu clã agora qual que é melhor aqui você vai usar muito mais o rino mega tanque super bom pra pra você quer fazer aí só que o loki é um pouquinho mais chato onde de farmar porque acontece vamos ver aqui ó eu vou lutar aqui porque a gente volta aqui onde vai farmar o nosso amigo rino tá aqui na terra mesmo se eu não me engano tá ele pede mais cia 5 olha aqui ó é um assassinato você mata ele tá conseguindo as partes só que você tem que ter mais cia 5 agora vamos ver se eles vão pedir mais cia depois que tiver uma outra atualização não sei mas aqui esse bichinho aqui é meio chatinho porque ele tá começando a jogar ele é um pouquinho chato de matar só que acontece o loki ele vem na fortaleza curva tá assim as partes uma parte num lugar outra parte no outro mas aqui nessa missão de espionagem você vai conseguir o neurovisor belezinha e outros vai ser mais chato de pegar rapaz eu acho que pra quem vai ter que farmar eu acho melhor assim ó eu pegaria aqui o loki tá vou clicar nele aqui vamos ver quais são as partes que vem aqui ó tá ali vem de todas as partes do loki qual que é dele da do loki apriação invisibilidade ruídos da arma será reduzido tá naquele mod mas faz a missãozinho aqui em média aqui gente eu demoro uma hora e meia mais ou menos tá a média pra conseguir pegar essas partes todas aqui dele e aí você faz na sua soja lá show de bola vai ser o mais você vai ter menos trabalho de pegar depois porque isso aqui é chatinho pegar rapaz o rino faz a missão de assassinato é mais de boa show e aqui a gente vai ter aqui o xilpef lembrando que você tem essa chave aqui sem ver todas as missões todas as transmissões dos planetas vai ter que fazer no nova guerra zonadas né zaryman ixi rapaz é um bom chão tá e vamos ver quais são as armas estão disponíveis essa semana temos nossa boar ó eu instalei na boar prime tá tem essa aqui essa cara sabe que eu não gostei muito mas mais ou menos a encarnou na nossa anko acho legal aqui a gorgon também acho interessante eu pus na gorgon quimérica tá e aqui eu já peguei uma mas não instalei ainda eu tô ainda buildando e demais temos aqui tá mais rivens o que eu que vale a pena pegar se você fosse escolher eu pegaria essa aqui colocar na boa pra mim fica ficou legal zona ela tá e gostei da encarnação aqui também belezinha essa semana aqui cara deixa eu fazer eu já peguei um desse né puxa vida ai rapaz eu acho que eu peguei dois rivens porque isso aqui eu já tenho tá vendo eu tenho eu não instalei ainda eu vou pôr nessa angus prime prisma né vou pôr nela aqui ó show de bola eu vou pegar rivens e pistola e copaco é vou pegar dois rivens vou pegar dois rivens aqui tá belezinha porque eu já tenho que eu tô fazendo isso aqui gente deixa eu confirmar pra vocês verem aqui ó porque eu quero eu tô pegando aqui os arcanos tá minha afinidade três dias tá vendo aqui ó tem uns arcanos que são interessantes pra mim sem falar que também você pega 25 cc de aço tá depois completou aqui ó eu vou dar um gaizinho aqui para pegar mais arcanos das minhas dessas arcanos novos que eu não tenho ainda isso eu farmo aqui beleza aqui tá aproveitando também aqui vamos dar uma olhadinha no que tem disponível aí na semana para deixar o seu arfe mais fortinho eita pra baixo vai eu desço a transição desse jogo sabia aqui ó que é o fortalecimento como funciona aqui gente ó a gente tem três sistema agora do realmente está tem um que você usa habilidade dele pra pôr uma frame tem uns fragmentos aqui ó que eu instalei no meu personagem aqui tá agora tem isso aqui né você pode estar fazendo esses colores eu fiz um vídeo anterior tá vou deixar o link separado pra vocês aqui quem quiser alguma dúvida que isso aqui ó de fazer a junção aqui ó você põe no vermelho põe junto com a azul e forma um roxo tá que vai dar agora eu falei com mais calma o dano elétrico isso aqui rapaz não volte mas ela é boa mas o que eu tinha mostrado pra vocês aqui é isso aqui ó temos olha rapaz ué que interessante vamos fazer isso aqui o nosso como funciona aqui ó vamos lá eu acabei de buildar esse bicho aí achei interessante rapaz vamos lá ou vou fazer um videozinho depois que é uma buildzinha dele aproveitar que está aqui tá uma build do corvex corvex né eu penso que ele é corvete rapaz eu não sei o que fica é o cadê aqui ó peraí deixa eu achar ele aqui só que eu fiz uma salada salada kkk aqui ó corvex gente vou chamar bem maneira aqui pra vocês seguinte uma build pra vocês entenderem o corvex tá é mais um suportão eu fiz aqui assim ó pra defesa mesmo aqui ó eu deixei um alcance não tão grande não deixa não usa tanta energia beleza e deixei uma força de 308 tá que tem um pilar aqui ó isso aqui ó tá vendo ó proteja proteja seus aliados próximos tá e aí eu tirei a utzinha dele mas depois eu faço um video com a utzinha tá e coloquei isso aqui pra fazer missão de defesa tô usando mais a defesa como suporte tá então que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte tô com ele aqui em mãos a gente vai fortalecer ainda mais ele aí vou fazer um pouquinho hoje lá na missõezinha aqui ó deixa eu alimentar o bocão ver se tem alguma coisa da pra ver primeiro a comida pra ele né tá alimentadinho tá gordinho aqui tá então o que acontece a gente vai ter essa semana aqui no meu caso tem um brindel né temos aqui uma manche e aí você clicaria aqui ó 250 por cento de porcento de corpo a corpo de dano corpo a corpo ó vem aqui e põe fortalecer certo e também me dá o que me deu aqui a eficiência né deixa eu ver aqui ó ó lá mais eficiência aí eu gosto de chamar um bichinho aqui né pena que isso aqui dura uma semana só tá gente uma semana não deixa eu dar uma comida pra ele aqui rapaz rapaz tudo tá guloso hein rapaz aqui pra você aqui e então vamos dando esse poté com você aqui ó eu não uso muitos aqui mas tá um pouco dele que você pegar bastante e rubedas ó come rubedas aí pra você rapaz isso aqui rapaz é triste o bicho come demais tá? Lembrando ó ó tá vendo aqui ó Dura seis dias esse fortalecimento aí, tá? É, mais ou menos, tá? Dá pra brincar aí. Pena que fica pouco tempo. Mas é bom que você viu e percebeu. Quando você coloca ele aqui, né? Você tem que vir com a família... Se eu quisesse colocar o Grindel... Interessante o Grindel também aqui, hein? Tem que sentar com ele aqui. E só pode escolher um, né? Só um dos três. Show de bola? Então deixa o like no vídeo. Aproveita aí. Forma o seu Loki. Azami Cannon. E deixa o Kio gordinho mais forte também aí. Você vem com o Grindel aqui sentando na cadeira ali. E deixa o bichinho mais parrudo. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Lembrando, live a partir das oito horas. De segunda a sexta. Mas esses dias eu vou fazer live todo dia. Até mais. Tchau.